Meus amigos, estamos de volta para este segundo bloco deste programa Colunas de Luz. Nós falávamos de uma médium que viveu em Sacramento, na época de Euridio Batranurto, e viveu também em Uberaba, na época de Chico Xavier, e na época de outra médium famosa no Espiritismo, chamada Maria Modesto Cravo. Antusa era uma médium passista e uma médium de cura. Ela trabalhava na Casa Espírita do próprio Sanatório de Uberaba, onde Inácio Ferreira, o doutor Inácio Ferreira, era o médico que ficou sendo diretor lá por 50 anos. Era um médico espírita também. E ela, além de dar passes e de curas, ela era vidente, audiente, apesar de ser surda, mas era audiente dos espíritos. Ela também fazia desdobramentos e fazia efeitos físicos. Ela materializava remédios nas mãos dela. Por isso é que Chico Xavier, ao se referir à Antusa, ele falava, ela tem os remédios nas mãos. Ela, o desdobramento, cabe aqui uma explicação, que muitas pessoas fazem diferença, tem dificuldade de separar o que é desdobramento e o que é bicorporeidade. Bicorporeidade é a mediunidade onde a pessoa aparece em dois lugares ao mesmo tempo com o corpo físico. É o caso de Eurípides Bassanufo, é o caso de Lindis Petit, é o caso de Taniguchi, do Saint-Carnier, é o caso de Santo Antônio de Pada, é o caso de Santo Afonso de Ligório, é o caso de Curadars. Então, é o corpo que multiplica, vira dois. Agora, desdobramento não, é o espírito sai do corpo e vai para outro lugar, ele desdobra para outro lugar. Não é o corpo, é o espírito que desdobra. Então, ela era uma média de desdobramento também. Antônio, ela trabalhou com Chico Xavier, lá no Centro Espírita, chamada Comunhão Espírita Cristã. Era o Centro Espírita que Chico fazia a caridade, que Chico fazia as psicografias dele, principalmente psicografando mensagens do plano espiritual para o plano físico. Chico Xavier, ele ficou muito famoso e foi muito homenageado no estado de Minas todo. Mas sempre que ele era homenageado, ele chamava a atenção das pessoas para essa grande médium, pequenininha, que não tinha um metro e vinte de estatura, mas que era uma gigante em termos de mediunidade. A chamada Antusa. Chico Xavier falava, olha gente, vocês estão me homenageando aqui, mas quem devia ser homenageada é uma senhora que tem lá em Uberaba, chamada Antusa. Antusa, porque ela é a grande missionária de Jesus, pelo bem que ela faz aos pobres, pelas curas que ela consegue. Porque é uma pessoa que tem os remédios nas mãos, referindo-se exatamente pelo poder de materialização que Antusa tinha. Ela também fazia desobsessões e tem um caso muito interessante, porque fazia filas lá no barracão. Ela tinha um barracão no fundo da casa dela, que à noite ela ia para lá tratar dos doentes, porque ela era médium de cura. E tem um caso muito interessante, que trouxeram uma mulher que estava andando de quatro para ela, andando como se fosse um quadrúple. E essa mulher já tinha passado por vários médicos, ninguém resolviu o problema, e ela puseram essa mulher lá com Antusa. E ela, então, fez um passe nessa mulher, mandou que os espíritos que a estavam obsediando se afastassem, através de gestos, porque ela era muda. Ela gesticulava, como se estivesse mandando os espíritos embora. E, de repente, essa mulher fica em pé, era jovem, e estava acompanhada do pai, e perguntou, pai, aonde eu estou? O que nós estamos fazendo aqui? E, instantaneamente, a mulher ficou curada. Aí, depois, mais à noite, quando Antusa foi fazer a reunião mediúnica lá no barracão dela, dois espíritos vieram comunicar com ela, dois espíritos do mal. E eles se identificaram como sendo os espíritos que estavam obsediando essa mulher que veio do Mato Grosso, andando de quatro. Eles explicaram para ela que eles eram, na encarnação anterior, essa mulher os matou de tanto torturar, porque eles eram escravos dela. Ela era fazendeira e tinha escravos. E eles eram dois espíritos que tinham morrido de tanto chicote, de tanta tortura, e que eles estavam pondo ela para andar de quatro, para montar no lombo dela, para fazer como que ela pagasse o sofrimento que eles foram submetidos. Uma vingança, afinal. Mas aí, Antusa evangelizou esses dois espíritos. Antusa, através dessa reunião, tinha um evangelizador. Esse evangelizador conversou com eles, mostrou a existência de Jesus, falou sobre os evangelhos, falou da caridade, falou... E o fato é que esses dois escravos que estavam obsediando essa mulher, que veio do Mato Grosso, voltaram a ficar... e ela ficou livre dessa doença. Antusa, ela vivia de fazer tapetes de cordão, de tapetes de crochê com cordão. Ela tinha um sobrinho que vendia esses tapetes lá na cidade de Uberaba, e era com esse dinheirinho que ela vivia. E ela sempre trabalhando lá no barracão dela, recebendo os espíritos, alguns espíritos que ela recebia. O doutor Henrique Kruger foi um médico muito famoso, que viveu em Uberaba no ano 900, no ano 890, por aí. Henrique Kruger. Outro espírito que ela recebia era de Santo Agostinho, que a orientava. E Santo Agostinho era o espírito protetor dela. Recebia também o espírito de Eurípides Bassanufo, que ela trabalhou com ele na farmácia de homeopatia, e Eurípides a orientava muito e trabalhava com ela, ajudava ela muito nas curas que ela fazia. Ela exerceu a mediunidade durante 70 anos consecutivos, incansavelmente. E como muda, era interessante que ela tinha uma palavra, só uma das palavras que ela falava sem titubear e sem errar, que era trabalho. Ela sempre falava, não, trabalho, trabalho, trabalho. Quer dizer, mostrando que ela tinha que trabalhar. E ela, além de surda muda, quando ela completou 88 anos, ela ficou cega também. Olha para você ver. Além de surda muda, cega, com 88 anos de idade. Mas ela veio a desencarnar somente com 94 anos de idade. Quer dizer, já bem velhinha. E Antusa é um exemplo para nós espíritas. Uma médium fantástica, com dificuldades físicas tremendas, e que, no entanto, é uma gigante da caridade e uma gigante da mediunidade. E assim, meus irmãos, nós encerramos essa segunda parte deste programa Colunas de Luz. E como sempre fazemos, vamos passar para a terceira parte deste programa, onde responderemos perguntas dos telespectadores. Colunas de Luz. Legenda Adriana Zanotto